O que você achou? Essa raiz aqui, o que tu achou isso? Legal, né? O que você achou? Essa é a raiz pendurada do poço, ó. Vou puxar o coquinho. Entendeu? Pelhado. Clarabóia. Puxa, nós, ó. Vou pegar lá do teto. Centro. Descendo. Centro. 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 Peraço. Peraço. O que é que está ali, ó? Tá... A obra de ar... Pronto... Deixa eu ver que eu come... Gostou, é? O que tu achou? Aquela coluna lá... Vou puxar aquela casinha lá e lá... Aí... E aí... Vicento, gostou da coisa? Eu estou filmando, estou filmando... Cadê a luz? Você saiu do banheiro? Aonde? Banheiro? Aqui, ó... Aqui, ó... Bom, está aqui, que é a coluna, ó... Coluna criada, a tocha, como vocês estão vendo... Aqui é um monumento de pedra... Uma cascatazinha com muita criatividade, ó... Estão vendo? Cascata... Aqui... Lá, o posto de gasolina, olha gente, olha o detalhe do posto... Olha... Toda em pedra... Toda em pedra... Aqui... A fachada do prédio, da parada... Ó... Toda em tronco maciço... Tudo... Tudo... Se contar aqui... Vamos ver aqui... Aqui é um banco... Seria isso... Essa... Rua... Se batsoul... Tá, fria... allemandos... O telhado, pra vocês verem que é tudo maciço, e lá as peças de cunha gigante, e a plaquinha boa viagem. Agora eu vou mostrar a vocês aonde abastece. Olha o Google está aqui, velho de guerra. Aqui está a Hélio, cheio de dedos. Cadê? Ô Hélio, tudo bom? Hélio? Está filmando? Isso aí, estamos filmando. Olha, tem uma nega maluca ali na vitrinha, vamos chamar ela aqui. Oi, tudo bom? Está ali a nega maluca. Aqui, gente, é um banco diferente. Feito com uma árvore. Agora eu vou mostrar o posto de gasolina, pra vocês ficarem impressionados. O posto é esse aqui, onde você abastece. Olha que legal. Vou pegar aqui assim, o posto. Agora eu vou trazer a madeira pra perto, tá? Olha, gente. Olha, olha o telhado. Olha os detalhes. Agora na posição normal. Aqui, eles estão fazendo um jardinzinho aqui. Aqui, vou tentar focalizar certinho. Vou puxar um pouquinho. Só pra vocês verem um painel contando a história, como é que veio as madeiras. As madeiras tiveram que vir de guindaste, conforme está a foto ali. Olha, ela foi guiçada com o guindaste. Em cima, ela sendo carregada, sendo pega no guindaste. Ali, é a mesma coisa. Aqui, ela sendo tirada da mata. Olha, a árvore. Estão vendo o fenenê? Olha o tamanho da peça. Olha os caras que desbravaram, que foram trazer a tora gigante. Olha o tamanho da tora. Olha aqui, ó. Tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mais uma vez, a visão do posto. E essa visão que está na minha frente aqui, ó. Olha essa coluna aqui, gente, ó. Olha a grossura dessa coluna. Um carro de boi. Eu queria que ele tivesse aqui pra gente medir ele. Olha aí. Tá vendo? Vou ficar filmando assim, ó. Vou deixar assim. Vou mostrar a bomba de gasolina. Aí, aí. Agora... da placa de gasolina. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E aí? Olha a pintura dessa perna, olha essa aqui, a bomba brasileira, essa é uma comparação. Está bem interessante. A Bairro é um pouco mais de quebra, mas de quebra. A Bairro é um pouco mais de quebra. Ed!